É hoje que nós estoura a tua buceta É hoje que nós estoura a tua buceta Lá vai, lá vai, lá vai, madeira Lá vai, lá vai, lá vai, madeira Lá vai, lá vai, lá vai, madeira É na madrugada maluca quando aparece uma doida na rua Eu já vi louco de catuaba, hoje eu como essa filha da puta E meu peru tá cheio de ódio Se ela noscar, não vai atacar Lá vai, lá vai, lá vai, madeira Lá vai, lá vai, lá vai, madeira Lá vai, lá vai, lá vai, madeira Filha da puta, trança demais De lado, de quadro, até de bananeira Lá vai, lá vai, lá vai, madeira É hoje que nós estoura a tua buceta É hoje que nós estoura a tua buceta Lá vai, lá vai, lá vai, madeira Lá vai, lá vai, lá vai, madeira Lá vai, lá vai, lá vai, madeira É na madrugada maluca quando aparece uma doida na rua Eu já vi louco de catuaba, hoje eu como essa filha da puta E meu peru tá cheio de ódio Se ela noscar, não vai atacar Lá vai, lá vai, lá vai, madeira Lá vai, lá vai, lá vai, madeira Lá vai, lá vai, lá vai, madeira Filha da puta, trança demais De lado, de quadro, até de bananeira Lá vai, lá vai, lá vai, madeira Caral vai, chupa só eu, porra É o trem Me pica Tchau Tchau